Desceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, eu vou que eu não desce, eu vou que eu não desce, eu vou que eu não desce, eu vou que eu reposso o teu amor, barucando, bafurando com os amigos da boca, boca das aguas de batido, o plantão foi sofrido e não vou blindar, ela quer um lance escondido, robôs e proibida na via taluca, se descobre que a sua batida, ela joga a confusa querendo lidar, vai calida Bichinha se revela, ela que tá rebolando, descendo de perna aberta, tá muito louca O proide tá aí, hoje vai erretar com ela, a tropa tá aí, hoje vai erretar com ela, ela flexiona a tjeta, 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 Fala é nóis aí de novo Fala é nóis aí de novo Fala é nóis aí de novo Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei O papai que tá nas vagas, eu vou ter que cumprir Aê, sou de porra, 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 sou de porra Essa é pra você, novinha J.T.A. Fala, 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 fala Depois que rolar, não vai se tornar Pra amizade continuar No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Shhh, balada Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles levam elas dentro do carro de cotão Ah, tu, ta, 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 ta Ei, tu, para, ai As piranha me ama Daquele jeito As piranha me ama Naquele jeitão, eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão 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 Não é mamãe Pode ser gostoso Chamo teu fogo, meu legão Ele é banquido Vem aqui E nos soltar Da Santa Toma E já vou avisar Não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Ela volta o que empurra Ela volta o que machuca Só chamela de puta E não pode parar Vivendo na suruba Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Não deixa de honrar O negócio é mentir O que o negócio é maltrata O que o negócio é não esplanar A vontade de me enlouquecer Desce um pouquinho Só pra me convencer Que tudo é natural Que tudo é natural O que o negócio é maltrata 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 O negócio é maltrata É verdade O negócio é maltrata Que tudo é nada O negócio é maltrata Se provocar e deixar você querer As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro altela, jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro altela, jogo o bundão no chão Você se foi, gostava tanto de você Tô aqui de baile, baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Tinha tudo a ver, de dose em dose Tô tentando te esquecer Tinha tudo a ver, de dose Tinha tudo a ver, de sair Tinha tudo a ver, de dose Isso é esse, esse Mexica Buda, Mexica Buda Mexica, Mexica, Mexica Buda Buda, 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 Buda Puba, 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 Puba Puba, 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 Puba It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Puba da mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta, bela, pra que tanta força Eita, moça, assim vai machucar Senta, bela, pra que tanta força Pinky, pink, pink, girls, girls, girls Glitter, glitter, glitter Girls, 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 girls Together, forever We're Linda And Feather That's friends Que grave é esse pretinha que teu bumbum balança Que grave é esse lourinha que teu bumbum balança Que grave é esse lourinha que teu bumbum balança E faz tonto e a menina dança Eu falo aqui, eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Põe no ar, minha bitch, quer voar Colocando, 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 né Colocando, do baile de prazer Puta na treta de abaixo da tropa do marido Pá do peixe Ei, marido Pá do peixe Pá do peixe E, bitch, fofo Eu veio porque tu me cata Remember, I'm the bitch, so it's not nice Oh, it's so big, work, no, never, bitch Porque tu fico, e tu fico, e tu fico, e tu fico Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedinhas, de pedinhas, de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Ai, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo For better food on apple juice, can I sip on the cup Mix it with some 1942 and I'm beating Girl, you chosen, fuck it up when you bust wide open It's the ocean, I'm just imposing That you give it to me, and just me Foi por isso que o doguinha se encantou Menor te bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Minha piroca é só soar Rebolando bem devagar Contraindo a xereta que é espetacular Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei que tem tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tô tentando Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão Não Não sei por que você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei Tinha tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei maridão Tropa do peixinho Tropa do peixinho Ninguém te forçou Outta time Baby can float a pipe Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Uh, 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 uh Rebola em câmera lenta Chama as amiga que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta Vai Tão falando por aí Barulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Oh, 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 oh Oh, oh, oh I'll be fucked up if you can be right I do the time I do that, I never would So do I change It's the way it is Mexica Buda Mexica Buda Mexica, Mexica, Mexica Buda Buda, Buda, Buda Pumba, 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 Pumba Pumba, 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 Pumba Girl, I love you when we Do it, turn you on, shorty Tell me if I'm on Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior fada Baby, tu se fude Yeah, yeah De jeito mais Go, go, go When time's on, go, go It's a remix and I'm coming with that Bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her With that Bow, bow, bow Can't catch me slipping I'mma up it when I Bow, bow, bow And bitches dance I throw them bands And make them dance, nigga Que eu reposte o teu amor 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 Can't kiss me slip and I'ma up it when I howl And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga O cara, mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta brava pra que tanta força Rita moça assim vai machucar Senta brava pra que tanta força Pink, 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 girls, girls, girls Glitter, 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 girls, girls, girls Together, forever We're here, Linda, and Heather Self-friends Quem te forçou, tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Rapa do peixinho Ei, maridão Rapa do peixinho Rapa do peixinho Ninguém te forçou Tu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Posso pico, põe no ar Minha bitch Minha bitch Quer voar Botei no spot pro estrapamento estralar O cara, mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta brava pra que tanta força Rita moça assim vai machucar Senta brava pra que tanta força Rita moça assim vai machucar Ai, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Era que ela chata Minha noite pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Minha noite bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Ai, Ananda Nossa, você precisa me esquecer Mano Eu esqueço ele a hora que eu quiser Eu quero ver ele me esquecer Eu já esqueci Do teu casaco cinza que eu achei jogado Do lado da cama na primeira Uma e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria Com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate T-t-t-tropa do robô T-t-t-tropa do robô T-t-t-tropa do robô T-t-t-t-tropa do robô T-t-t-tropa do robô Tanto Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É no papinho debochado Debochado Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior fodão Beber tu se f*** Porque sua amiga Você tá mais bem Mas eu já sei que que eu sou Mas eu só quero Seja por tapo Colore a ele Com o celular Eu tenho que ver Eu tenho que ver Eu não gosto de t quero Eu já買i isso Eu citei Eu te vi Eu só pedi De um paciente Cede na bebre e zoro no pote, gamô na minha bala loja, black peitada loja A cara de tralha que é... Viu que eu reforço o teu agulho barro? Viu que eu reforço o teu agulho barro? O canto nas águas de parte do platão foi sofrido e não vado a brindar Ela quer um lance escondido, romance brudada na linha da luta Se esconde aqui eu sou batida, ela joga com fruta querendo lutar Vem cá, lida Ela sentando é uma delícia, ficando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza Não sei porque você se foi, gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois não sentia tudo Que tudo seria autofórdia Que nada daquelas amigas veste Empurrei demais, empurrei demais As tendas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar, quer sentar pro bar Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas com a modinha do mundão Atrás do bar, eles levem, elas entram do carro de cotão Vem cá de uma vez Tu faz o que a luta da tua amiga nunca fez Tu tá de uma vez Tu faz o que a... Tua bunda balança Tua bunda balança Tua bunda balança Tua bunda balança Fala que me ame é cedo demais Tua bunda balança Vem cá de uma vez Tua bunda balança CMD, caralho, só lança as balas Escorregou, abaixo e pega Escorregou, abaixo e pega Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Passarinho O que sou é esse? Eu não vou ter pena desse irmão Pogimentar, movimentar, 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 movimentar Te amo, teu furo, meu barão Parece que eu fosse com o talento, deixa eu ver Aqui vai ser percebendo, vai ser matando essa puta safada Mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido Padido mal, tu sabe que não namora As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Não dá pra ver de nada Não dá pra ver de nada E aquela gola, ela rebola, não quer parar de embraza Vai com barco, o rio de sol E ela se solta, não dá pra ver de nada Não dá pra ver de nada E elas baixaram a velocidade alta Diz pra mim que cê não adora um favelado Quando tatuado com o cabelo distraçado Diz pra mim que nós não precisa de grana Balança, balança, glock Balança, glock Balança, glock Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista E de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Não falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Do 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 Rabitat Do 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 não, o lita aqui é esse Rabitat Newton só na do, não, da desse botão Vai Rabitat Olha, ta do doc Isso aqui não é macul Se você fug, totalmente ou não pô Vai Rabitat Isso aí happens by the place Pretty dice No cover, sexo nice Ain't no locking, diga, ba 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 In my g Cora Jerry Rupert Passarinho Que som é esse?